Acende o incenso de mirra francesa, algodão, pio 600, toalha de mesa Elegância no trato é o bolo da cereja, guarda na voz gold e agradável surpresa Pra se sentir bem com seus convidados, carros importados garantindo translados blindados Seguranças fardados, de terno, armani, lobotão e sapatos Demos de galão, Dom Perrion, velvete, clico, pra lavar suas mãos E pra seu cachorro de estimação, garantimos um potinho com um pouco de chandão MC Lom tá portando VIP, Tássia tem um blog de Feliz Tirp Pra dar o clima coach eu ofereço de brinde e mais de geladeira com sardinete Glitter, glamour, lamas no friolê, o sistema exige perfil de TV Desculpa se não me apresentei a você, esse é meu cartão, trabalho no buffet Acha que tá mamão, tá bom, tá uma festa Menino no farol se humilha e detesta Acha que tá bom, né não, nem te afeta Parcela no cartão, essa gente digesta Nem tudo que brilha é relíquia nem jóia O governo estimula e o consumo acontece Uma mãe de todo mal, a ignorância só cresce FGV me ajude nessa prece Um salário mínimo com base no V.E.S Em frente a shoppings, marcar rolezins Debater sobre cotas, copas e afins O opressor é o início, o sistema é cupim E se eu não existo, por que cobras de mim? Humão, humão Uma paia, casis Hum, com Sorvete de bis Patrício gosta e quem não quer ser feliz Pra garantir o padê, dá até o Edi Era tudo mentira, sonhei pra valer com você Eu ali, nós dois, CBD A alma flutua leite, a criança quer beber Lázaro ou alguém nos ajude a entender Acha que tá mamão, tá bom, tá uma festa Menino no farão, se humilha e detesta Acha que tá bom, né não, nem te afeta Parcela no cartão, essa gente digesta Acha que tá bom Acha que tá mamão Acha que tá bom